Oi meninos e meninas, tudo bem? Vamos gente, estou de volta e é o seguinte Nosso papo de hoje vai ser uma dica bem bacana Eu acho que é super útil Quem é que nunca foi dormir na casa de alguém e percebeu que esqueceu o demaquilante? Quem foi que atira a primeira pedra e nunca esqueceu? Então vamos lá A minha dica vai ser para essa urgência, para essa medida assim, tipo extrema, sabe? Você de repente foi para uma balada, está com aquele olho pretão, bem maquiado, bem marcado E de repente você chega na casa do namorado e esqueceu simplesmente o demaquilante O que fazer, gente? Nessas horas, baixa aquele desespero que você vai tomar banho com a água Você vai tirar superficialmente, óbvio Mas vai ficar o olho todo marcado aqui, parecendo um panda, sabe? Aquele panda que desce tudo, aquele pretão do olho Então, eu tenho uma dica para vocês, é assim Normalmente todo mundo tem em casa Se você vai dormir na casa do namorado, da tia, da avó e esqueceu Eu tenho uma solução para o seu problema, tá? Esqueceu o demaquilante Você pode usar um hidratante de rosto Que talvez na casa de um homem vai ser mais difícil de achar Apesar que um homem moderno hoje em dia passa hidratante no corpo e no rosto, hein, gente? Para hidratar Um hidratante que você vai precisar para o corpo E você vai precisar também de um azeite De um azeite de oliva, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o algodão, tá? Simplesmente É assim, não é um demaquilante para você usar todos os dias, tá, gente? É um demaquilante para a gente usar em casa um extremo E assim, confesso para vocês que tira mesmo, ó Eu vou tirar aqui uma sobrancelha minha, tá? Não vou tirar tudo também Porque senão vai ficar uma coisa horrorosa E também não quero assustar vocês Tá vendo? Olha aqui, ó Quero que vocês vejam o algodão para ver se não limpa Olha aqui Vocês estão vendo, gente? Aqui o algodão como é que tá? Ó Ó, vou limpando aqui, ó Ó Vou tirando aqui a maquiagem, olha, do meu rosto Eu quero que vocês vejam É uma diquinha bem rápida Ah, e o batom também, ó Ó E além de vocês estarem tirando a maquiagem Vocês vão estar também hidratando a pele com azeite, né? Olha que maravilha Olha Olha E assim eu vou tirando a maquiagem de todo o meu rosto Tá? Pelo menos eu tomei um pouquinho, mas feliz E é claro, no dia seguinte você vai passar o devido demaquilante Olha a sujeira Tô maquiada mesmo, né, gente? Vocês estão vendo que eu tô maquiada, ó Olha que dica legal É uma dica, assim, pra emergência Mas eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no meu canal Se vocês gostam de vídeos assim De diquinhas Não deixem de curtir Divulgar pras amigas e pros amigos Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau Música 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 pianeta Part Transcrição e Legendas Obrigado.